Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. Há pouco mais não, há pouco menos de um ano atrás, eu tinha feito esse vídeo aqui noticiando o fim das vendas online da Nikon no Brasil. Nessa época, a Nikon já estava começando a meter o pé de nosso país tão adorável. Só que hoje, eu estou aqui para falar que a Nikon meteu o pé de vez, caiu fora, já era, escafedeu-se. Mas por que a Nikon fez isso? Porque agora a Nikon não vende mais nada oficialmente para o Brasil e não tem nem mais assistência técnica. É culpa da burocracia? Será que é culpa nossa? De quem é a culpa? E as outras marcas, será que elas também vão meter o pé? Bom, essas e outras dúvidas serão solucionadas ou não aqui no canal Fotografia para Iniciantes. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para o comunicado oficial da Nikon. Mas fazendo um resumo desse comunicado, eu posso dizer que a Nikon simplesmente falou, fui, meti o pé, tchau. Será que uma das causas da Nikon ter saído do Brasil seja a burocracia do nosso país? Porque imagina o seguinte, grande parte dos produtos eletrônicos, ao chegar aqui, eles correm um risco de sofrer uma taxação que pode chegar a 60% do valor. E naturalmente, dependendo do estado que você vive, ainda pode haver mais taxações em cima disso. E o sistema de entrega, correios, por exemplo, ainda pode adicionar taxas dele. Fora que ainda temos um grande problema. O tempo que vai levar para o produto chegar na sua casa. Porque grande parte das vezes, ele vai parar lá em Curitiba e vai ficar mofando, esperando ser analisado se vai ser taxado ou não. A maior prova tá aqui, ó. Esse flash levou sete meses para eu poder descobrir que eu fui taxado. Então eu comprei esse flash e foram sete longos meses de espera para poder chegar para mim e ainda receber uma cartinha dizendo que eu tomei-lhe uma taxação. Será que isso para a empresa que vende dá motivação de vender? Uma das coisas que eu vejo que realmente pode ser assustador para as empresas é o nosso sistema de entrega. Quantas vezes você já não ouviu aí falar de pessoas que receberam um produto, o produto veio totalmente amassado, o produto veio quebrado. E grande parte das vezes não é culpa de quem enviou, mas sim de quem se encarregou de fazer todo o processo de entrega. Mas você como cliente não tem nada a ver com isso. Então se a Nikon te enviou uma lente e a lente chegou quebrada e foi culpa do correio, a Nikon vai ter que te enviar outra lente e depois ela vai ter que se ver com um correio. E olha o tempo que isso pode demorar. Olha o tempo que isso vai levar. Será vantagem para eles? Mas poxa, será que esse é o motivo da Nikon ter saído do Brasil? Eu já posso dar exemplo de outras empresas que também já meteram o pé para a gente ver se realmente a Nikon foi a primeira a fazer isso. E não, não foi a primeira. Um exemplo aí que já meteu o pé há muito tempo foi a Nintendo. A Nintendo já tem anos que não vende mais nada no Brasil, nem mesmo tem assistência para cá. O Walmart é outra empresa que aos pouquinhos está saindo das nossas terras. E ainda tem o Wish, que graças principalmente aos correios, ele também está começando a meter o pezinho de nossas terras. Mas talvez, talvez, não seja esse o principal motivo da Nikon e tantas outras empresas não se interessarem tanto pelo nosso país. Talvez um dos motivos seja um tipo de mercado. Um mercado conhecido como mercado cinza. Para entender o mercado cinza, temos que também entender outros mercados que existem. Podemos classificar em três. Que existe o mercado branco, que é a parte do mercado legalizado, que é quando uma empresa vende um produto para um país e paga todos os tributos necessários e o produto vai chegar para você com todos os tributos já necessários, repassados a você. Então, todo mundo ali está, de certa forma, pagando seus tributos. Ninguém está devendo nada a ninguém no final. Existe o mercado negro, que é o mercado ilegal, que é onde você vai contrabandear produtos, são produtos roubados e, às vezes, até produtos falsificados. Esse é o pior de todos. A pessoa que compra do mercado ilegal é tão criminosa quanto quem está fornecendo os produtos para o mercado ilegal. Mas, saindo do mercado legalizado e do mercado ilegal, existe um meio termo. E esse meio termo é o mercado cinza. Mas, para entender o mercado cinza, que eu prefiro chamá-lo de mercado safadex, vamos antes, um intervalo dos nossos patrocinadores. Muito bem, meu povo. Vamos para um exemplo prático para entender o que seria o mercado safadex. Vamos imaginar que a Nikon realmente meteu o pé de vez no Brasil e você não consegue mais achar de forma rápida e fácil, por meios oficiais da Nikon, a câmera que você tanto sonhava. E as poucas lojas que compram importando lá de fora, pagando os altos valores, estão vendendo caro demais. Você pensa, não, eu não vou comprar essa câmera dessas lojas aí não, porque está saindo muito caro. E também é que eu quero. Nem foi lançada oficialmente aqui no Brasil, foi lançada lá nos Estados Unidos. Mas aí você lembrou que tem um amigo seu que vai viajar para os Estados Unidos. Aí você chega para esse seu amigo e fala, meu amigo, está aqui um dinheiro, compra lá para mim uma câmera. Seu amigo vai lá, ele já ia viajar mesmo, ele aproveita, compra a sua câmera. E vamos imaginar que ele deu uma baita de uma sorte e a alfândega passou batido por ele e ele não precisou pagar taxação nenhuma. Então você conseguiu comprar uma câmera que não é vendida oficialmente no Brasil pelo preço que ela é vendida lá fora. Você não pagou então nenhuma taxa, vamos dizer assim, para poder ter essa câmera. Mas por que eu chamo esse mercado de Safadex? É porque existe uma variante do mercado Safadex. É o mercado Super Safadex. Por quê? Imagina que o seu amigo vai viajar e você tem o dinheiro para comprar a câmera, mas você viu lá nas suas economias que tem dinheiro para comprar duas câmeras. Aí você chega para o seu amigo que já vai lá para os Estados Unidos. Aí fala, amigo, compra duas câmeras. Vamos imaginar que seu amigo comprou as duas câmeras e não se sabe como ele passou sem ser taxado. Confesso para vocês, eu procurei. Procurei muito de vários sites, li várias partes de dicas de como não ser taxado na alfândega, mostrando limites que você pode ter. Tem até limite para a quantidade de garrafas de vinho que você pode trazer. Mas grande parte dos sites avisam que é extremamente complicado você saber o que realmente seria taxado ou não. Eu li até um artigo que a pessoa falou que estava trazendo várias coisas, várias malas cheias e o cara da alfândega perguntou se a pessoa estava trazendo doce de leite. Então, é meio complicado entender o que o pessoal da alfândega está querendo saber que você está trazendo ou não. Mas no nosso exemplo, vamos imaginar que seu amigo conseguiu trazer as duas câmeras sem ser taxado. Uma câmera vai ficar para você e o que você vai fazer com a outra? Você vai vender. Só que você vai vender por um preço muito mais caro. Uma outra pessoa vai e compra de você. Esses valores aí que você desembolsou e que você está lucrando. Você repassou alguma coisa para o seu governo local? Você pagou alguma taxa para poder ter esse equipamento? É nessa hora que esse mercado se torna o mercado super safadex. Agora, você acha certo ou errado isso? Porque alguns vão pensar, ah, mas eu não vou pagar o imposto porque o imposto não vai ser revertido com educação, saúde. Aí vai entrar num âmbito político e política não é o tema desse canal. Mas vamos esquecer essa parte de você. Vamos imaginar a empresa. Será que a Nikon fica feliz de saber que tem uma pinca de gente comprando vários equipamentos dela sem pagar todas as taxas necessárias, sendo que ela tem que pagar as taxas necessárias para poder vender aqui? Será que isso não seria o suficiente para ela querer meter o pé do Brasil? Será que a burocracia brasileira de taxações e tributações e pererés e pão doces, mais o tempo de entrega, o risco e a demora que é para o produto poder chegar na mão do seu cliente final? Todos esses fatores. Será que isso tudo não desmotivaria uma empresa para meter o pé? Assim como já fez a Nintendo, assim como está aos poucos fazendo a Walmart, assim como pretende fazer o Wish? Até aí eu já teria mais ou menos uma resposta do tipo, é, a Nikon fez bem em meter o pé. Mas vamos adicionar mais algumas informações para poder deixar a sua mente mais embaralhada. Vocês devem conhecer uma empresa chamada Asus. Asus, ela fabrica placas-mães. Placas-mães até muito boas, por sinal. Ela tem um macetinho que grande parte das empresas se utiliza em grande parte dos países. Parte da fabricação das placas-mães da Asus é feita aqui no Brasil. A placa-mãe vai ser uma placa com circuito, com uma penca de coisinhas soldadas a ela, capacitores, indutores de ampere, uma penca de coisa. A Asus manda isso aqui tudo para cá sem estar soldado e o pessoal daqui vai... solda. Estou explicando a grosso modo, tá? Porque alguma parte da produção também é feita aqui. Mas isso já faz com que parte da empresa esteja situada aqui. Naqueles trâmites da lei, isso já faz com que a empresa receba até alguns tipos de incentivos fiscais e também pese menos na tributação. Assim ela não precisa pegar algo pronto de fora para trazer cá para o Brasil. Ela pega pecinhas de lá e monta aqui e já revende por aqui mesmo. Isso muitas empresas fazem, porque facilita e muito até mesmo por questões de logística. Convenhamos que para uma empresa que fabrica câmeras e lentes de alta qualidade ia ser meio complicado você montar aqui no Brasil, porque demandaria espaço, você precisaria de muitas contratações, seria uma coisa não a curto prazo nem mesmo médio prazo, talvez longo prazo. Mas, por exemplo, a Canon. Por que a Canon não tem nem indícios de que vá sair do Brasil? A Canon tem todo um sistema aqui de assistência no Brasil, tem um negócio que parece um plano de saúde. Tá certo que é mais para São Paulo, mas a Canon diz que no Brasil inteiro ela tem como se fosse uma assistência técnica com um plano de saúde. Você, você, com um númerozinho de série da sua câmera, você faz uma assinatura lá anual e você pode até pegar uma limpeza da sua câmera completa com lente e essas coisas mais aí. E além da Canon, temos outras marcas aí também. Tem a Sony, tem a Fuji e tantas outras mini marcas ou até mesmo empresas grandes como o próprio AliExpress, que apesar dos apesares, ainda continuam despachando coisas pra cá pro Brasil, tentando negociar, tentando agilizar. A Amazon é um exemplo, ela começou só vendendo livros, agora aos poucos ela tá tentando vender mais coisas aqui no Brasil, tá tentando desesperadamente conseguir armar armazéns aqui, fechando parcerias com transportadoras pra não depender apenas dos correios. Podemos dizer então que houve um pouquinho de má vontade por parte da Nikon? Sim. Pode ser até polêmico isso que eu estou falando, mas a partir do momento que a própria empresa não deixa claro o real motivo total de sua saída de um país, isso faz com que comecemos a especular várias outras coisas. Posso estar errado? Com certeza, sem sombra de dúvida, mas posso também estar certo. Agora eu vou passar pra vocês alguns avisos aí sobre a próxima live e também o próximo encontro que vai ter aí dos inscritos aqui no canal. Muito bem, povo, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu realmente não sei quantos inscritos tem atualmente, mas tá 8.700 e uns quebrados e quem sabe no dia que esse vídeo estiver indo no ar já chegamos a 9 mil inscritos. Mas assim que a gente chegar a 9 mil inscritos, eu vou colocar lá no Instagram a data certinha de quando vai ter a live dos 9 mil inscritos. Eu vou fazer no mesmo esquema que eu fiz da outra vez, a live vai ser num domingo, mas aí eu vou primeiro bater 9 mil inscritos pra poder marcar com vocês quando vai ser. Em relação a um próximo encontro dos inscritos aqui do canal, teve esse primeiro encontro onde eu fiz até análise das fotos e vai ter um próximo encontro, ele por enquanto tá sendo para dezembro, mas aí quando chegar os 9 mil inscritos durante a live, eu revelo mais detalhes pra vocês que dia certinho de de dezembro vai ser e aonde será. Já adianto que vai ser no Rio de Janeiro, porque por enquanto ainda não tem condições de ir para outro estado para poder fazer um encontro lá, para depois voltar para o Rio. Então, por enquanto vou fazendo aqui no Rio. Se você puder vir de outros estados, eu agradeço. E aí com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Gostaria muito que vocês ficassem na paz com seu equipamento, porque eu vi, realmente, eu vi muita gente desesperada querendo saber se o equipamento não teria mais assistência, se daria problema, se não poderia mais comprar Nikon. Para com isso. Continua comprando aquele equipamento que você acha melhor. Mas faz o seguinte, antes de comprar, também verifica, né? Verifica se realmente é bom pra você, se o que você vai comprar, você vai precisar daquilo tudo que vai ter no equipamento. E aí depois você vê se vai comprar Nikon, Canon, Fuji, Sony, aí depois é outros 500. Então, posso ir na sombra que vocês vão ficar na paz? Posso mesmo? Ó, mas amanhã meio-dia eu tô aqui de volta com vocês, tá? Então, vão na sombra, durmam com os anjos, que eu vou na paz. Tchau! Tchau, tchau!